Se você comprou algo no mercado livre ou no mercado pago, você quer entrar em contato com eles para resolver seu problema, você vai no Google, digita o telefone, você liga ou o telefone não existe, se existe está ocupado, tem uma solução, assim você resolve seu problema, quando você comprar algum produto você quer reclamar, você quer falar ao vivo com eles, do que fica recebendo mensagem deles que demora quase 48 horas, você tem uma conta no mercado pago ou um mercado livre, eu vou mostrar dois modos para vocês, você clica aqui no mercado pago, eu estou no mercado pago, você clica nessa flecha, clica ajuda, vai abrir nesse campo aqui, você clica tarifa, enter, depois do enter, tem aqui essa opção, não reconheço uma tarifa, fica nele, aqui entre em contato com nós, fica aqui, agora tem um e-mail se você quiser receber a sua resposta em 48 horas ou se você quiser ter a resposta na hora é aqui, aqui vai gerar o código, aqui o telefone do mercado pago, esse é o correto para você ligar, quando você ligar, a secretária vai ficar falando para você umas opções, ver qual que acabe a você, ver qual é o tipo de problema que você tem, o problema de reclamado, um vendedor não entregou o produto, ou está errado, ou quebrado, ou não pegou seu dinheiro, ou sua maquininha, esse cartão que você pediu está demorando, clique na opção 1, digite esse código e pronto, você conversa com eles, eles são rápidos, o máximo de espera que você vai esperar é 15 segundos, 20 segundos, agora se você ficou aqui e não ligou, vai ter esse tempo de 20 minutos, assim que passou esses 20 minutos, você pede outro número, aí você vai colocar lá, ele vai achar o seu cadastro, já vai falar o seu nome, vão se apresentar e vão resolver o seu problema, ok? Agora Mercado Livre é a mesma coisa, eu vou entrar aqui no Mercado Livre, Mercado Livre tem uma conta, você clica aqui, vê meus dados, é só assim que você consegue entrar em contato com ele, tanto chat, ao vivo ou tanto telefone, abriu aqui, você clica aqui, preciso de ajuda, clicou, corrigi meu nome ou sobrenome, clicou nele, agora desce lá embaixo, solicitar, solicitar, modificação de nome ou sobrenome, fica aqui pronto, agora se você quiser por e-mail, são 48 horas, chat, você conversa com eles ao vivo na hora, ou ligamos para você, espero que esse vídeo seja útil para você, que ajude muito, gostaria que você deixasse algum comentário se você conseguiu resolver o seu problema, ou eu posso tentar ajudar vocês, se vocês puderem me dar uma força deixando um like, ou se inscrever no canal para me ajudar, isso é muito útil e muito obrigado a todos, tenha um bom dia. E aí E aí E aí E aí